E antes um aviso importante, se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta, mas corre porque tem poucas vagas. Eu sou a Bianca e sempre venho tentar te ajudar a escolher um ótimo celular pra comprar. E esse aqui é o Galaxy A54. A Samsung trouxe esse smartphone incrível. Eu tenho uma traseira espelhada de vidro, três câmeras traseiras e olha, essas câmeras merecem sua atenção. Esse aqui é o meu aplicativo de fotos. Além da gente ter muitos recursos legais, a gente tem aqui como câmera noturna, foto pra você tirar de comida, panorâmica, câmera macro, modo pro, a gente ainda tem a opção diversão, que a Samsung colocou aqui, que os mesmos efeitos que você teria no seu Instagram ou em outras redes aí, que dá pra você colocar esses efeitinhos, você vai ter direto na sua câmera. Então imagina só, a qualidade vai ser bem superior, vai salvar direto na sua galeria, olha só que legal. E você tem aqui direto na sua galeria, isso é super uma vantagem, tá? Inclusive, olha só as fotos que eu tirei. A sua câmera padrão é de 50 megapixels com sensor da Sony, o mesmo sensor que a gente tem nos iPhones. Então ele não tá pra brincadeira. Olha só, as qualidades das imagens estão sensacionais. E assim, para um celular na faixa de preço dele, com certeza ele me surpreendeu e vai surpreender você também. A gente tem lente grande-angular de 13 megapixels também, pra gente tirar essas fotos mostrando todo o ambiente de uma só vez. Aí dá pra gente visualizar tudo de uma vez. É bem legal, porque a gente pode gravar um vídeo de tour, né? Se você gostar de postar coisas no Instagram. E é ideal também pra você tirar umas fotos mais de pertinho, pra mostrar os detalhes da imagem. E a gente também tem a câmera macro de 3 megapixels, que ajuda demais na hora de você tirar essas fotos. Olha só as fotos que eu tirei com ele. Com certeza são, assim, fotos profissionais e uma câmera de um celular que chega a custar R$1.600 a R$1.800. Nós temos a câmera de selfie também de 32 megapixels com esse mesmo sensor da Sony, que eu gosto demais. Olha só, parece que você fica até mais bonito tirando foto com câmeras de verdade, com câmeras boas. A gente também grava vídeos em 4K, então ele não tá pra brincadeira mesmo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas fotos. Eu particularmente gostei demais. E dando uma voltinha aqui por ele, aqui nós temos o botão power, o de volume, em cima é a gavetinha pro chip. Desse lado não temos nada. Aqui embaixo é o microfone, a entrada pra carregar e a nossa saída de som. E é claro, impressão de digital na nossa tela, que funciona super bem também. E nessa faixa de preço é um diferencial, porque a gente não tem impressão de digital na tela, na maioria dos celulares, custando aí R$1.700. E vou te falar, esse smartphone aqui, ele tem uma das melhores telas, que é uma telinha super AMOLED. O próprio nome já fala, é uma tela super. E a tela AMOLED, ela tem economia de bateria, a qualidade da imagem é incrível e os gráficos da nossa tela também vai ser sensacional, porque é uma tela Full HD+. Tem um tamanho grande também, é de 6.4 polegadas. E eu ouvi algumas pessoas falando sobre as bordinhas que a gente tem em volta da tela. Mas aqui nós temos a câmera longe das bordas, não é aquele formato de gota, sabe? Ela é separadinha. Então, dá pra gente ter qualidades de imagem, mesmo assim, sensacional. E velocidade é com ele mesmo, tá? Porque nós temos telinhas aqui, ó, com taxa de atualização de 120 Hz. Então vai ter uma fluidez incrível pra mexer no dia a dia. E óbvio, principalmente na hora da gente jogar. E se você já se interessou, confere o link mais barato aí na descrição. O processador que a gente tem é o Exxon 1380. E ele vem com 8 de RAM. E esse que eu tenho é com 128 de armazenamento interno. Basicamente, um processador que roda qualquer tipo de coisa com qualidades bem altas. Ele é um custo-benefício mesmo pra gente jogar. E sem contar que a gente tem uma bateria de 5.000 mAh. Então você não vai jogar pouco, não. Você pode jogar o dia inteiro. Porque essa bateria, ela dura o dia inteiro. E se você tiver um uso maneirado até dois dias, ela pode durar. Então, não é pouca coisa. E aí, o que você achou do Galaxy A54? Já comenta aí que eu quero saber. E você sabia que ele tem o IP67? O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. E o IP67 num celular, nessa faixa de preço, é um super diferencial. A maioria das pessoas, pelo menos 30%, 40% das pessoas que vão comprar um celular novo, é porque molhou o celular que não poderia molhar. Mas esse aqui tem uma proteção, tem uma vedação. Então, se acontecer de molhar, não vai estragar. Então, isso é muito bom mesmo. É um celular completo que tá valendo cada centavo. Vou deixar o link aí e já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo novo.